Bem pessoal, que já estamos fazendo a instalação aí da tubulação dos expressores Aqui vamos usar aqui tudo o rotor, o rotor 5.4 Bandeirinha de cana Aí pessoal, aqui ó Ao final né, aí eu coloquei um joelho Aí um joelho LR de 25 para 3 quartos E o freqs e aí o rotor E assim todos eles Aqui eu estou vindo com a linha de 50 Aí 32 E para a Ramalho aqui 25 Aí para esses pontos aqui estou jogando 25 E ali eu já saí 32 Ali 50 E vou para a minha válvula 50 milímetros Aí pessoal, aqui nós estamos fazendo a instalação Aí da bomba, né? Já tem essa cisterna 5 mil litros Agora nós estamos colocando aqui nossa bomba submersa Certo? Estou colocando aqui uma bomba de 2CV Para ela não ficar direto na caixa d'água A gente coloca duas câmeras de ar de carrinho de mão Então a gente vai encher ela de areia E faz esse suporte aqui Beleza? Aqui já Estamos na escavação Estamos recebendo alguns materiais ali E aqui partindo já para a instalação Da rede mestre Jogando aí a tubulação ali Aí pessoal, finalizando a tarde Graças a Deus Já bem adiantado em nosso trabalho Aqui mais a instalação de um rotor Ó, o T É de 50 para 3,4 No joelho de 3,4 Flexível No joelho de 3,4 E aí o nosso rotor Bem pessoal, graças a Deus Finalizando mais um dia E Bem, eu creio que no máximo mais dois dias aqui Estamos finalizando aí toda essa parte Aí pessoal, aqui já foi feita a instalação das válvulas Ó, a minha fiação chega aqui Eu tenho um eletroduto Que eu vim para cá As válvulas já estão prontas Aqui é acabamento E acabamento da parte elétrica Pessoal que já estão passando aqui a fiação das válvulas Fazendo a finalização Temos algumas ali já Feito o acabamento, né? Então agora estamos partindo aí para a finalização Aí da parte elétrica das válvulas Aí pessoal, já foi feito o acabamento Certo Agora estamos instalando o quadro de comando Já para logo, logo fazer os testes final Mas todo organizado Aí aqui Eu não quero deixar ele só 180 Vou pegar ele aqui E vou tirar Onde eu quero Pessoal, um ponto importante Estamos usando aqui Tudo rotor 5.0004, certo? Mas eu tenho alguns pontos aqui Que o rotor Eu não posso colocar ele Então o que eu fiz aqui? Coloquei tudo o gotejo Então aqui eu coloquei tudo o gotejo Certo? Então aqui eu tenho um rotor E ele está regulado aqui Ele vai pegar aqui E fazer isso aqui Certo? Então eu vou proteger O meu sensor de chuva Vai ficar correto E aqui eu vou colocar O sistema de gotejamento Isso aqui é muito importante Então o tubo gotejo Eu posso colocar sim Junto com os rotores Não tem problema nenhum Então a mesma coisa aqui Eu tenho aqui Um outro rotor Que vai fazer Essa parte aqui Mas aí eu tenho um ponto cego Aqui E aqui eu coloquei também Tudo o gotejo Aqui ficou Aí o abrigo Aqui tem uma cisterna Nossa bomba de irrigação Está aqui E aqui foi feito um abrigo Para colocar aí Nosso quadro de comando Então aqui nós temos Aí a nossa controladora Nosso quadro de comando Ali é uma chave Que vem junto Com a bomba subversa Então aí ficou Aí o nosso sistema Aí pessoal Sistema de gotejo Funcionou no perfeito E já estamos ali Fazendo os testes final Aí nos rotores Aí pessoal Já colocaram o grama Agora estamos fazendo Os testes final Aí pessoal Aqui eu tenho o gotejo De rotor E aqui nós estamos já Com o rotor E regulamos o rotor Foi plantado já Aí a grama Vamos fazer os ajustes final E aí Vamos lá. Vamos lá.